Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta, espero que essa é a Universo aqui no canal do Aki, mais pra vocês com vocês comigo, vamos continuar essa campanha, vamos clicar aqui primeiro, mais uma temporal room, que é maravilhosa, tudo é o que? Aumentar os shoulder pads, isso aqui, aumenta isso aqui, aumenta o ouro, se tiver dois em arcane magic, interessante arcane magic, e aqui eu tenho um temporal magic também, a gente quer aumentar o nível disso aqui, definitivamente queremos, definitivamente queremos aumentar a eficiência disso aqui, já tem um travel back in time, temos aquilo ali, causa o loop da o que mesmo? Comprar o room card, eu não me lembro qual carta é essa, mas tudo bem, vamos aqui, vamos aqui, os detalhes cara, mais cinco pontos, eles, eles, veio a galera aqui, neutro a evil, normal, alerta, e agressivo, tá, não quero você, já que você é agressivo, se é bit slow, também não quero, normal, o que que isso faz? Bora de novo, então bora, também não quero não, ok. Ah, ficar rejeitando alunos, não é exatamente a melhor coisa a se fazer, mas por enquanto, eles, orelhas, posso pegar mais estudantes, ou mais werewolves, pegar mais werewolves, não tem porquê não ser werewolves, werewolves no geral são melhores que estudantes comuns, certo? De unir essa unidade da galera, mas deu um worker, tá, vem pra cá Meu behavior, cara, se você for embora, got Bit slow, vai embora Smart com ugly Pode ser Tá, você tem working passionate e smart Só que o resto é muito ruim, não quero você não Mas vocês, vamos ver Orelhofobia, não tem problema nenhum Esse cara aqui, não tem problema nenhum mesmo Tem bullying, vai embora Bit slow Orelhofobia, com bit slow, vai embora Smart com agressivo, por onde você é agressivo Vai embora também Não deu pra pegar muita coisa, mas do que dava, a gente pegou, né Isso aqui a gente gera grana, a gente precisa de grana, né Muito sincero, a gente tá precisando de grana, então vamos pegar isso aqui E vamos botar Aqui, talvez Pode ser Tá precisando gerar grana, justamente pra tentar pegar a sala de inquisição, né A sala de magia de luz, que a gente não tá conseguindo Na outra jogatina, na jogatina da escola anterior, né Nós conseguimos tranquilamente pegar uns negócios que a gente precisava Aqui tá um pouco mais complicado Slow and Vorations, não, não quero Slow and Vorations, não, não quero Slow and Vorations, não vai embora Bifofobia, hipocondríaco, pode ser, mas é dump, não vai embora Smart and social and Vorations Ou você pode ser, vem pra cá Preciso formar pessoas ali na parada A gente precisa, agora Fica você ali Temos os componentes, temos bastante coisa aqui acontecendo Estamos melhorando Estamos melhorando O nível de educação dessa mulher, em teoria Ela tem um artigo honrado aqui, ó Tem isso, o que é isso? Pede novo Vai, Edição Vamos lá Vamos ter esses caras aqui de novo Opa Mais 20% de dinheiro Velho, rola, hein Vou precisar da grana, mas pode ser A gente tá fazendo dinheiro finalmente, né Dumb não quero, Dumb não quero, Dumb eu não quero Meu Deus A gente precisa de grana, tá? Pra tentar pegar ali o que a gente precisa A galera atacou aqui, a gente já deu jeito Eu acho que a gente tem enfermaria, né Tem enfermaria aqui, então a galera pode se curar ali, hein Tá, tem como com ela Geralmente você quer ter enfermaria Principalmente quando você tá lidando com dungeons o tempo inteiro Não é o nosso caso Mas é isso aí Melhora a reputação com o rei Ok Componente químico Se livrar da De um trait negativo Cara, isso que é muito bom Muito, muito, muito bom O que eu quero? A enfermaria não ajuda Tá, eu não vou colocar esse item ainda Porque eu quero ter o refeitório dos professores Quando eu tiver o refeitório dos professores A gente consegue usar aquilo ali melhor Então o primeiro Wizard Apprentice A galera aqui Bitslow, vambora Smart com Shiri Shifting Pode ser Smart com Death e Heavy Slipper Jack of All Traits Vamos pra cá Tá ótimo Temos a bola de cristal Que eventualmente a gente vai utilizar A gente não tem o necessário ainda A gente vai dar cana Bem interessante pra gente Vamos clicar aqui Temos mais uma enfermaria Um único scriptório E a biblioteca Já a biblioteca aqui Qualquer isso que é nível 1 Nível 1 a gente já pode Habilitar aqui o comic book Tá vando pra tirar a bibliofobia Cara pode ser Habilita aí Quem tiver bibliofobia A gente já tira Tinha alguns alunos que tinha Então não é grande problema não Cuidado de ouro Reputação A gente precisa do ouro Cara Definitivamente precisamos do ouro Eu meio que vou fazer essa troca aqui Eu preciso do ouro A gente precisa do negócio Olha aí No estábulo E tira o boardroom Troca de vida Eu acho que tá tranquilo Pode ser no refeitório Pode ser Tira o boardroom aqui também Não é uma ideia Ok ok Deixa eu clicar aqui finalmente Vê o que a gente precisava Não ainda Ah Private Apartments Eu cliquei errado Eu queria o Private Apartments Como o 1 não é tão ruim A gente coloca esse aqui nível 2 Eu construí outro Construí outro Nesse caso aqui Vamos colocar Isso aqui Vamos ver Farcana aqui né Certo E aqui é o general Certo Exato Beleza Clicar aqui Mais uma galera chegando Miserável Protection and Coord Vambora Dumb Deixa eu ver A gente vai embora Smart Conti social Acho que tá tranquilo Pode vir pra cá Aqui de novo Vamos no Na inquisição Eu tenho mais 5 Cara vai demorar muito Pra gente ganhar os 100 pontos ali Meu Deus do céu E fora que eu tenho que fazer 90 pontos com os orcs Não sei se vai dar tempo Galera Não sei se vai dar tempo De fato Essa parada De Velho Eu tenho dois objetivos aqui Que talvez a gente não consiga Nada 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 Bom Que pena que é Shady Que pena Seria maravilhoso Essa aqui pode ser Ah era bit slow Não tinha visto Já foi Pegar isso aqui Gazepul Era prestígio Isso aqui é muito bom Muito bom Mais divisional O room Que é bem interessante E o elementalista Vamos pegar você Só que salvo engano Eu posso colocar ele aqui Mas o ideal é que seja colocado Em cima Não é isso Salvo engano É isso Coloca aqui Bota aí Você veio falar comigo Adoraria gastar Lightman Pra ganhar isso aí Mas Felizmente não dá Tá bom Ok Whatever Não deu pra fazer muito A gente tá gerando dinheiro Falta muita coisa A gente ainda não tem a Lightman Ah Isso tá me preocupando Acho que a mana Arcana Vai ser tranquila A gente vai gerar ela Com uma certa tranquilidade Agora todo o outro restante Tá foda Tá Eu vou continuar Clicando aqui Pra ver se aparece um evento Por exemplo Esse evento aqui Exato Finalmente Meu Deus do céu Ah Heroic Statue Mas efetivamente Isso aqui faz o que? Dá o trade corajoso Que dá o que? 25% a mais De ganho de mana Através de eventos Não me ajuda Não me ajuda Vou clicar aqui de novo Vamos ver Finalmente Retribuição Só que eu preciso De inquisição Eu preciso de inquisição Mas retribuição De alguma coisa Que já vai gerar A mana necessária Vou colocar aqui pra gente Vou pegar Vou colocar esse cara aqui E daí dá pra pegar Um cara Que seja Velhinho Com clumsy Clumsy É meio meh Body drum Meio meh Poser é meh Heavy sleeper é meh Apropriado e medíocre Tá? Vou pegar o céu O que que tem aqui? Pega os rider Vou ganhar 50 de mana De tudo Pega 50 de mana De tudo aí Bits low Vão embora Normal Quando você for Vem got Vem pra cá Bits low Well off Neste pool And beautiful Vão embora Vem aqui Tá tranquilo, né? Pronto Podemos clicar aqui De novo Bright staff É, eu tenho um refeitório Eu não reparei Aqui aprendi heroísmo Medical path Tá, vamos pegar E fundar A coisa de heroísmo Botando aqui Não Tá ótimo Apropriado Mas é elder Sabia, né? Sabia, sabia Sabia O fato de você ser elder É muito ruim Não, mas aí você não Isso aqui Isso aqui é informaria Isso aqui é o que? Pela da verdade Refeitório Refeitório Cadê o refeitório Dos professores? Aqui Por que que eu não consigo Colocar isso aqui Aqui? Mas não dá? Porcaria Poderia colocar você aqui Vou colocar você aqui Aqui é o observatório Certo? Não adianta Colocar você ali Não vai Ajudar em nada Aqui é a enfermaria Contribuição Heroísmo Vamos pegar Uma Aqui nível 2 Tá ótimo Então você Tá bom Tá bom E prisão Vamos pegar uma prisão Aqui Sim Vamos rolar as outras coisas Temporal médica Conselho Officer Isso aqui é bom Isso aqui é bom Portal Enchantment Eu acho que isso aqui É uma boa Inclusive Pra colocar aqui Certo? Isso aqui é a sala comum Pera Guerreiro Charro Refeitório Não Você vem pra cá Eu só quero entender Uma coisa Posso colocar aqui Por exemplo Não, não posso Meu nome W Workshop Véi do céu Que zoeira Ele não ajuda muito Tá Whatever Colapso aí Em qualquer lugar Vamos lá Smart Miserable Potentialist Atrapalha os outros alunos Esse é o problema Mas ele é arcane Vem pra cá Social Shady Normal Bora Demoralized Bora Operativo Operativo É ok Dá pra lidar O que foi? Clockmaker Cara, não é ruim Vamos ver se dá pra pegar outras coisas É, tá bom Mais um Clockmaker Poder Pode ser Vai Vincent Visit Apprentice Melhor Clockwinder Pode ser Ok Beleza, vamos lá Tem Enchantment aqui Com Alquimia Alquimia E as outras coisas mais rápido Mecânico Ou Aquilo ali Quando a gente consegue diminuir Aquilo ali é maravilhoso Quero isso que é muito bom Muito, muito, muito bom Bota isso aqui O que é isso aqui? Só pra ter certeza Isso tudo em tal Bota aqui mesmo Quando a gente vem aqui Vai gerar grana pra gente A gente vai fazer pig chamber Mais um pig chamber Que é muito bom Duvidismo Se tiver duvidismo Vai ter um Germanic Staff Que vai gerar 30% a mais de mana Ah, isso aqui ajuda Vamos pegar isso aqui Eventualmente a gente vai precisar Pig chamber Talvez com o bachlor ali Não seja uma ideia Existe a lounge Que é bom Natural E alchemy room É Pegar um lounge Ok Bota aí Tá ótimo Tá ok, né galera É Já Já tivemos A coisa melhor, né Já tivemos coisa melhor Tá Nós precisamos melhorar A relação com O Senhor das Travas Eventualmente Com os orques, né Com os orques Com certeza Com os orques Medimano natural Ou melhorar a relação Melhorar a relação Que é mais isso aqui Pra transformar em mana E let's go, galera Mais alunos Bits low Bits low Vai embora Bits low Vai embora Smart Coward E tá tranquilo E arcano escola Meu Deus, cara É muito bom Bibliofobia Não tem problema nenhum Pra gente Vou pular Quadinho pra cá Tá ótimo Ok É isso, né É isso O Senhor das Travas Tá longe de De chegar ainda Só que a gente Tá longe também De cumprir As nossas ambições Certo Então tem muita coisa Pra gente fazer O que você fez? Espera A dungeon for the guild Uma pequena Se a gente tomar Um certo Negócio 2 mil de grana Ou etc Tá, a gente quer uma dungeon Ou não? Eu acho que não, galera Melhor pegar os 2 mil Dinheiro Pra nós nesse início Que faz mais sentido Coffee machine Pega a coffee machine aí Ele pode botar aqui Quer dizer Porque eu acho Que é lá mesmo Pode ser Ok Vamos começar A girar algumas coisas Aqui Ok Cameroon Coming room Student hall Vou pegar mais Uma sala comum Vou só olhar Uma coisa Bota ela aqui Daí eu vou ter Uma sala Pra cada uma Das coisas Certo? Certo Aqui eu vou colocar A sala da luz Pronto Agora sim Eu tenho uma sala Pra cada uma Vou clicar aqui De novo A gente tem uma grana Pra gastar Então vamos gastar Essa grana Psicologista Estudantes Novas casas Vamos colocar Um psicologista Por que não? Bota aí Elder decorations Pulser E coward Pode ser um certo Tanto faz Vamos girar aqui De novo Shadow room Não ajuda muito Nature room Maybe Tipo Tanto faz A gente não precisa Investir nessa Colocar mais um hall De estudante aqui Colocar isso Que nível 2 Adianta? Não Aumenta a eficiência Mas não exatamente Adianta Então é melhor Fazer outro Na minha opinião Colocar outra ali Tá ótimo O que foi? Poor Smart Hipocondríaco E agressivo Pode vir pra cá Se é dumb Não adianta Ugly Procrastinator Orphan Pode vir pra cá Lawful worker Vorantios Death Bits low Não enrola Ok Dá pra clicar aqui De novo Pegar mais uma coisa Permite 10 estudantes E diminui o hunger Que é bem importante Pra gente Nesse momento Vamos pegar mais um refeitório Vamos seguir pra nível 2 Isso que faz perder Vorations Bem interessante Pra visitar a galera de novo Vamos continuar visitando os orcs Mais 20 com os orcs Maravilhoso Clicar aqui Escriptório Mais um observatório Estudantes tem uma grande chance de serem meio orcs Meio orcs são interessantes galera Tá Vamos pegar mais um observatório Acho que faz sentido Deixa eu só ver Aumentaria a eficiência Vamos criar mais um observatório Não vejo porque não Aquele cara share Não pode ser boa coisa Dá ouro Mais um apartamento privado Isso aqui dá ouro Vamos ver onde a gente coloca Pode ser aqui É isso aqui Quem estiver dormindo aqui Dá ouro pra gente né Não é uma boa ideia Por que não? É isso Isso aqui é interessantíssimo Pera Que sala é essa? Efeitório né É interessante colocar isso no refeitório? Cara Até que é O que é? Não é uma ideia não Não é uma ideia não Porque aquilo ali tirou o hunger mais rápido Então acho que tá ok né Só que eu estou preocupado galera Bem preocupado Quem sou? Dambi vai embora Smart com gott E heavy slipper Pode ser Pode ser Importante A bit slower Deixa eu pôr ele Smart House of Light Precisa de muita gente na House of Light E de novo né A gente não tá ensinando retribuição ainda Tá ensinando Heroísmo Uma porrada de outras tranqueiras ali Mas não que a gente precisa Normal Well off Demonalized Vai pra cá It's local Sofobia Vai embora Smart com ugly Down to earth Bibliofobia Alert to Poland Cada discipline Vai pra cá Slow Gourmet Arcane Scholar Vamos embora Ah Ah Dá pra chamar mais uns Bitslow Vamos embora Bitslow Vamos embora Normal Um angle Claustrofobia Hum Pra cá vai Dando E vai embora Brilhante Com agressivo Bibliofobia Olha como que é o E-Worker Vem pra cá Eu preciso gerar mais magia de luz Essa é a grande verdade É Em teoria a gente já tá gerando mais magia de luz Nós estamos gerando mais magia Arcana Ainda não né Já que com a guilda Deveria ter vindo aqui What the hell Tá mas agora a gente tá a caminho de Pai do céu Eu deveria tá vindo aqui What the hell Por que que eu não vim aqui Ainda vou precisar ir ali algumas vezes Mas tudo bem A gente vai indo devagar Eu preciso pegar aqueles 25 pontos ali Vamos ver o que vai rolar Vamos lá Vamos embora Normal Pra cá Shift é ok Volations é ok E ele é smart Vem pra cá Vem pra cá Pronto Ok Mais gente Mais uma galera se formando Light mana A gente tá precisando Natural e gold Librarian bem melhor Duas dicas de ouro É uma ideia Pissant Enrola isso aí Square melhor Tonecounter pode ser Adventure em duas dicas de ouro Pode ser Pissant a gente enrola só pra ver se vem alguma coisa melhor Não veio nada Tá ótimo Vamos rolar você Secret magic Heroísmo E outra coisa Passar com inquisição Nível 2 de heroísmo Vai gerar ouro pra gente Basicamente isso Secret magic Tá isso aqui é melhor Daí eu vou ter as 3 escolas De magia Tá ótimo né Demanding slow Medíocre Apropriado Mas é elder Véi do céu What the hell Só professores terríveis Pra ensinar magia de luz Aí complica Aí complica demais Deixa eu ver se eu quero colocar isso aqui nível 2 Não faz diferença Então é melhor ter mais um Let's go guys Let's go Poderia ser melhor né Sabe o que eu vou fazer Vou encerrar esse episódio A gente continua no próximo episódio Mas os objetivos aqui estão complicados Mas espero ter vocês comigo Um abraço do ar Que até mais Tchau tchau